Espírito dessa mulher, aos vossos cuidados, ó Senhor. Ela foi uma boa alma, esposa sofredora obediente e mãe devotada. E apesar de que esse não seja o enterro apropriado de acordo com os costumes de sua tribo, estamos certos de que vós acolhereis no reino do céu. Dá-lhe a paz eterna e o conhecimento de que criaremos seu Filho único, como ela pediu, com redidão, carinho e amor. Em todos os aspectos, como se fosse nosso próprio Filho. Amém. Deixe-me, meu filho. Amém. É sempre difícil aceitar isso, pequenos. Especialmente quando é alguém chegado e é impossível quando é a mãe, mesmo de um adulto. Antes de morrer ela disse que devo me esquecer que tenho pai, pai verdadeiro. Há quanto tempo você viu seu pai? Tinha cinco anos quando ele foi preso. Dizem que matou um homem. Mas você gosta do Jameson, não é? Foram bons pra minha mãe e pra mim. Mas não são do meu sangue. São gente boa, pequenos. Querem? Precisam de você. Precisam de mim? Sim. Sua mãe pediu que criasse você como filho. Há coisas mais importantes do que o sangue. Devo chamá-los de pai e mãe agora? Acho que eles gostariam muito disso. Fox Filme do Brasil apresenta The Spark Again. Daniel O'Bone. Daniel O'Bone. Daniel O'Bone. O Rembegato. Almira... Poxa, já era a hora! Horas claras de cara cruel. O que foi que existe? Eles fazendo o trabalho? Só de vez em quando. Novidades para você, Falcão. Sua mulher se livrou de você. Ela morreu. Você nem liga, não é? Mas e o seu filho? Não que eu ache que você tem sentimento humanos. Ele vai ser criado pelos colonos, os mesmos que cuidaram da sua mulher quando ficou doente. Como o branco. Você está morto pelo que ele pensa, Falcão. Talvez o garoto esqueça que tinha um renegado assassino como pai. Ei, Falcão, solte a gente. Ei, Falcão, e nós? Solta a gente, Falcão. Vamos, Falcão, solte a gente. Descobão, solte a gente. Foi o trabalho de quem está? Não, não, não. Não, não, não. Tudo bem, não. Não, não, não. Fazer as minhas. Todas é. Claro. Tudo bem, é? Estão. Estão cuidados? O Falcão fugiu da prisão! Seja bem-vindo, Falcão. Você vai precisar de roupas, e armas, e pólvora, e meus guerreiros. Vamos tirar meu filho dos olhos claros. Fala como se nada mudou, Falcão. Nós temos um novo chefe. Sou eu. E por que algum de nós vai arriscar a vida pelo seu filho? Seu mestiço! Você não compreende o que sente um pai índio pelo seu filho? É muito sentimental, Falcão. Mas se quer o seu filho, vá atrás dele sozinho. Meus guerreiros, só por onde eu ordeno! Ou vocês se curvam ao desejo de alguém cujas veias correm o sangue dos olhos claros. Tão depressa, vocês esqueceram que é veneno! Veneno para o índio! Altos! Altos! Tantos! Raposa! Tantos! Calinga! Muito bem! Um ano na corrente não quebrou o seu espírito. Isso é muito bom! Não é possível! Um pouco de coragem não faz mal, não é? Mas coragem demais pode machucar. Agora sabe quem é que dá ordens aqui, não é? Sabe? Você sabe quem dá as ordens? Eu sei. Muito bom. Levanta-se. Vamos, de pé. O Falcão da ordens aqui. O Aljami, desafia. E o que é isso? E o que é isso? Tenho fome dos escapos dos olhos claros, e de ter o pequeno urso ao meu lado. Depois, depois Daniel Pony. Ele é muito esperto para voltar aqui, sabe que estamos à procura dele. Mas você tem razão, seria boa ideia prevenir o Jinsons. Estou grato pela sua informação. Em todo caso, se ele andasse por esse lado, nós saberíamos. Se vieste diretamente para cá. Eu preciso voltar. Até logo, Sr. Pony. Muito obrigado, Jim. Falcão é um homem vingativo, Daniel. Nunca perdoará você. Não vai descansar até se vingar. Espero que ele esteja menos aventureiro. Vai buscar o filho primeiro. Acha mesmo que ele vai à casa dos Jinsons para ver o filho? Ele nunca se preocupou em ver o filho antes de ser preso. Ele é um homem muito orgulhoso, Mingo. A ideia de pequeno urso ser criado pelos brancos... Creio que ele irá lá primeiro. A ideia de pequeno urso ser criado pelos brancos... A ideia de pequeno urso ser criado pelos brancos... Paciência, raposa. Logo vamos comer nos armazéns dos Olhos Claros. Na cabana, além do riacho. O que estamos esperando? Nós somos índios, eles são três e um é mulher. Esperamos pelo céu da noite, como eu disse. Depois matará rápido. Silenciosamente. E o pequeno urso vai ver o que é ser filho de falcão. Ai, bom. Eu pensei muito em como vou matá-lo. Devagar. Devagar. É por isso que ele não veio diretamente. Falcão tomou o comando do seu padre de Renegados. Ele está esperando escurecer e os Jimsons não terão nenhuma chance... contra ele. É bom chegar a Buandesboro e pedir ajuda, Daniel. Eu vou tentar chegar a casa de Jimsons. Oh, você tem uma família dependente. Eu não tenho ninguém. Oh, Daniel, não seja teimoso. O bom senso e a loja que estão do meu lado. São muitas horas daqui até Buandesboro e até essa hora eu... Espere, Mingo. Está perdendo um tempo valioso. É melhor ir agora. Apaga. Apaga! 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 Não, não, não. Está bem. Você foi só na perna. Pode andar? Eu acho que sim. Com alguma ajuda. Vamos para a casa dos Timsons ou estaremos perdidos, Daniel. Vamos para a casa dos Timsons. Não está ferido. Vamos. Parate tudo em paz. Eles ficaram atrás de Marte, Daniel. Isso é bom. É melhor atravessarmos esse campo aberto o mais rápido possível. Deve ter uns 200 metros. Eu estou pronto. Vamos embora, então. Vai lá, guarda, que é um gosto. Está pronto. Tudo bem, filho? O índio, ele é o ferido. E o outro é Daniel Bon. Ah, eu esperei por este momento longo tempo. Eu estou pronto. Me ajude, carrega-se, que é isso. Que belo futuro, Cláudia. Tom Jameson, é Daniel Burt, suspendo o fogo. Não é uma torciagem. Daniel e Nil. Daniel, estamos sofridos. Nós vamos tentar ajudar. Pode aguentar até lá? Claro. Entra primeiro, se puder, amigo. Eu cubro você. Mingo está ferido. Daniel! Traga Mingo para dentro. Vou entregar você na porta. Já que somos heróis, por que não, Daniel? Mata. Você é da porta. Nós vamos proteger. Pronto, Daniel. Pode vir. Pronto. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Põe o Língua aqui. Vamos embora! Pusamos o bando pra correr. Não tenha muita esperança, Sr. Jameson. Na seta eles vão esperar pela noite. Pouca munição que pode ser uma longa noite. Precisa disto. Sim, serve os dentes comigo. Acho que aguento se a senhora aguenta. Guarde esse cartucho, Mocenho. Eu terei uma satisfação especial em devolvê-lo a eles. Perdeu muito sangue, mas ele é bem forte. Posso usar mais um homem forte? Daniel! é o jovem daqui ao menos sabemos que não querem nos queimar o que querem de nós daniel senhora jimson senhora jimson senhora jimson é isso que ele quer por isso não deixou aquele homem nos queimar senhora jimson abra a porta eu quero falar com a senhora daniel está com a baseira de pregos pregos dá certo uma emboscada eu falo com ele o que você quer eu falo com a mulher bone saia pra fora senhora jimson enfrente-me eu tenho o direito de um pai eu vou tentar explicar a ele fale com ele daqui ela está ouvindo pode falar senhora jimson eu não desejo lhe fazer mal a nenhum de vocês mande um pequeno urso para mim e nós partiremos em paz eu tenho os direitos do sangue se não mandar pequeno urso para mim vai morrer todos vocês vão morrer vamos deixar pequeno urso decidir pequeno urso pequeno urso aquele homem que lá está é seu pai pequeno urso venha para o seu pai venha pequeno urso vamos caçar juntos pescar nos riachos bonitos juntos viver nas matas como todo índio de verdade vive você terá seu lugar certo como filho do falcão pare aí falcão o menino vai decidir e quando decidir avisaremos tem que decidir agora ele vai decidir com mais tempo volte para trás antes que eu esqueça a sua bandeira de tréguas é o meu verdadeiro pai ele é seu pai mas o tipo de vida que ele tem vivido não quer que eu vá não porque eu sempre sempre pensei em você como meu filho ele disse ele disse que não fará mal a ninguém se eu for com ele senhor burro já é hora de você saber a verdade sobre o seu pai pequeno urso a verdade é que ele odeia todos os homens brancos e odeia a mim mais do que ninguém sabe fui eu que o capturei foi por minha causa que ele foi preso falei contra ele no julgamento por que? porque ele ofendeu a lei muitas vezes foi certo que eu fiz por isso digo que não sirvo para falar a você sobre o seu pai peca no urso peca no urso sua mãe e seu pai eram tuscarora sabe por que você não vive entre os tuscarora? a tribo expulsou a minha mãe e o meu pai o falcão seu pai foi expulso da tribo e sua mãe preferiu ele com ele queimava as coisas dele nunca mais se ouviu falar dele é um homem morto para tuscarora um renegado um fora da lei é tudo o que ele faz está cheio de ódio pequeno urso ódio violência minha mãe preferiu ser renegada com ele é verdade mas você tem uma vida a sua frente se você preferir ir com o falcão vai ter uma vida de um fora da lei um fugitivo querem que eu fique mas vocês permitirão que eu vá? sei pequeno urso se for o que você resolver por que? por que? por que cada um tem que decidir como deseja viver quais são as suas responsabilidades o que é melhor para ele? não temos o direito de impedir você já esperei demais deixem o menino sair ele é do meu sangue ele me quer nós partiremos juntos para longe de onde estão os brancos ele estará salvo e vai mudar e todos vocês vão viver e todos vocês vão viver vamos pequeno urso vamos se é filho mesmo do falcão você cospe nos olhos claros precisamos partir precisamos partir pai está bem longe onde a lei dos homens brancos não encontre você os olhos claros nunca mais vão capturar o falcão e bum e todos eles vão pagar vão pagar pelo que fizeram nesta noite mesmo cabos junte capim seco para acender o fogo pai deu a sua palavra disse que não ia fazer mal a eles minha palavra para os brancos é como as promessas dos brancos para os índios isso é justiça pequeno urso não morrer não morrer todos eles vão morrer eles ainda estão lá se eu for embora o que estão esperando pelo escuro escuro? se chegarem bem perto vão arrasar com este lugar mas ele já tem um menino agora tem uma razão para ele não nos queimar não pai isso foram bons para mim cuidaram da minha mãe sem sapão para eles isso é errado você é meu sangue mas tem muito para aprender para ser meu filho o filho do falcão não discute a sabedoria do pai pai por favor me escute é errado o que está fazendo vejo que foi envenenado quando viveu com os brancos eu compreendo tem muito o que aprender é que é o urso? é que é o urso? o que foi? o menino está voltando o que foi? o menino está voltando e agora atenção não desperdiciem suas balas e agora atenção não desperdiciem suas balas economize a pólvora ali acho que pararam para socorrer os feridos o problema é que o tempo está do lado deles e o escuro também a não ser que achemos um jeito de compensar as coisas como está a reserva de pólvora Tom? ainda tem dois barris cheios mas vamos soltar os cartuchos Mata, tem algumas jaras de pedra? sim, para guardar xarope quer que esvazie? tem alguma gordura aí? tenho banha de urso serve o escuro será nosso aliado nós vamos em silêncio e depressa eles não devem ouvir nada nem ver nada até estarmos em cima deles já perdemos muitos olhos que tal por fogo no telhado? eu já disse! nada de fogo enquanto o pequeno urso estiver naquela casa nós matamos olhos claros só olhos claros alguém aqui desafia a sabedoria do falcão? essas balas de metade será que vão ter boa direção? a curta distância elas são tão precisas quanto uma inteira e assim teremos mais alguma munição dois tiros cada um o que vai acontecer quando acabar? isso vai ajudar melhora a nossa posição e vai nos dar um pouco de luz para acertar os tiros não estou gostando não vê um som de lá nenhuma coisa se mexe será que eles foram embora? eles estão lá e bem perto e aí está pronto lá 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 O que é isso? Estão se aproximando, Daniel. Está pronto, Tom. Eli? Escute, Daniel. Nós vamos contar cinco segundos e depois atacá-los. Temos que sentar em cheio para tentar alguma coisa. Pequeno Urso, quando eu avisar, abra a porta. Só por um segundo, eu tenho que ver a claridade, mas só por um segundo e feche depressa. Nós vamos contar um segundo. Claro que eu me sinto muito, Leon. Já! O que é? Engagudo. Abaixo do dia! Amém? Enquanto de nada. É o mesmo. eles se assustaram, acertamos em quatro deles, estão indo embora acho que além do falcão ficaram poucos é, agora nós estamos melhor é, mas nós não temos munição tom, se aguentarmos até o amanhecer teremos a ajuda de Boone Sparrow Boone Sparrow? sobrou bastante banho de urso Marta, arranja alguns travos, qualquer coisa que queime, que faça fumaça está bem boa ideia Daniel se tiver lenha verde, traga também sinais de fumaça? há sempre um homem no muro do Fort Boone Sparrow observando tudo a fumaça pode ser visto a uma boa distância no céu, não há dando vento para dissipá-la eles estarão aqui em menos de uma hora aqui está Daniel, peguei tudo que pode queimar obrigado Marta traga a banha de urso agora é só esperar o amanhecer para que veja a fumaça e esperar também que o senhor Falcão espere o senhor A CIDADE NO BRASIL Vamos conversar Falcão Acabando Sinais de fumata Boiga Suba no telhado, leve sua manta Cubra aquela chaminé E preste atenção no que faz Rápido Está trazendo uma jaqueta O Falcão mandou bloquear nossa chaminé Não, nos resta uma bala de rifle Marta O que fez aquela bala que tirou da perna de mingo Esta é a mesma vazia A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para da casa, Daniel Está trazendo Amor Estão trazendo A CIDADE NO BRASIL Están trazendo A CIDADE NO BRASIL 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 Ico... Vamos, meu filho! Eu não sou seu filho! Pode me matar, mas não vai me fazer seu filho! Eu vou arrancar o veneno dos olhos claros da sua cabeça! Vou ensinar você a odiar! Odiar os inimigos! Você é meu inimigo! Falcão! Falcão! Largue o Hifley! É isso que você sente pelo seu filho? Fazer de escudo? Eu solto o meu filho! Mas você, largue o Sr. Hifley! Na sua frente! Pai! 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 Você pode... matar o seu pai por um... homem branco? eu posso se chegar mais perto eu marro não faça isso é um bom menino Tom é, mas teve que aprender demais e depressa Banel ah, ele esquece os jovens se recuperam mais depressa que os adultos é seu filho agora e o menino precisa que o pai indique o caminho farei o possível para que ele esqueça mas tanta violência e tudo por causa do ódio de um homem o ódio acaba matando o homem espero que só o palco tenha sido atingido eu acho que não há dúvida eu acho que não tem muito tempo Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto